Olá, hoje nós vamos estudar a desinência de gênero, os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, tudo isso de uma maneira prática. Vamos começar. No português, a desinência de gênero geralmente vem no final da palavra. Por exemplo, professor, professora, médico, médica. O que vai definir o gênero é o final da palavra em português. Na Libras, essa desinência de gênero vem para o começo da palavra. E os sinais na Libras não possuem gênero. Por exemplo, é o mesmo sinal de professor e de professora, que é a mão em P, indo de um lado para o outro. Professor ou professora. O sinal de médico ou de médica. As duas mãos em X, uma mão parada e a mão de ação batendo em cima, como se fosse um joelho e o médico batendo o martelo no joelho. É o sinal de médico ou de médica. Se eu quiser especificar o gênero, eu devo colocar antes o sinal de homem, a desinência masculina, ou o sinal de mulher, que é a mão em joinha, passando no rosto. Então, professor, homem, com a mão em P, professor. Médica, mulher, com as mãos em X. Então, professor, médica. E isso se aplica a todos os sinais na Libras, incluindo os animais. Se eu quero especificar o gênero, se é um cachorro, se é uma cadela, se é um pombo, se é uma pomba, eu preciso usar essas marcas antes do sinal, do masculino e do feminino. Agora, os pronomes. Os pronomes pessoais são feitos com o dedo indicador. Eu, você, ele. Perceba que a diferença entre você e ele ou ela é feita apenas com o olhar. Se eu olhar para você e apontar o dedo, é você. Se eu olhar para você e apontar o dedo para lá, é ele ou ela. É um sinal também sem gênero. Eu, você, ele ou ela. Nós, vocês e eles ou elas. O plural aqui é marcado pelo movimento. Se eu não movimentar, é você. Se eu movimentar, são vocês. E existe o plural quantitativo. Por exemplo, nós dois, nós três, nós quatro e a partir do cinco ganha a mesma forma. Nós todos. Eu, você, ele ou ela. Nós, vocês, eles ou elas. Os pronomes possessivos são feitos em duas configurações. Com a mão espalmada para indicar meu. E com a mão em dois. Com o dedo aqui para os demais. Seu, teu ou dela ou dele. Meu, teu, dele ou dela. Nosso, é o mesmo sinal que nós. Nosso, teus, com movimento, e deles ou delas. Olhando para o interlocutor e sinalizando para o outro lado. Deles ou delas. Teu, teus e meu. Esses pronomes possessivos, eles são sempre sinalizados depois do objeto. Por exemplo, casa, minha, carro, meu, família, tua. Eu não posso sinalizar minha casa. A gramática da Libras manda que essa sinalização dos pronomes possessivos venham depois do objeto. Casa, minha, carro, meu, família, tua. E por fim, os pronomes demonstrativos. Esses pronomes são realizados com a mão também na configuração de dedo indicador. Por exemplo, esse, isto, aquele, aquilo. E se o objeto estiver muito longe, você sinaliza com a expressão facial. Se estiver mais perto e mais óbvio, você também sinaliza com a expressão facial. Então, é muito importante que a expressão facial acompanhe estes sinais. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.